Hoje vamos falar de ferritina, é isso? Olha que assunto bacana, as pessoas se importam bastante com a ferritina e como sempre nós trazendo conteúdo de qualidade, vamos te falar desse assunto que une médicos e nutricionistas, é isso? Muito bom, se você gosta de saúde e quer saber como melhorar suas dores, artrose, melhorar a musculatura, te peço, já que se inscreva aqui no canal da artrose, pois senão você pode se perder por aí, nunca mais ver conteúdo da gente e se puder dar um like também, que é muito legal. Conta da ferritina, o que você queria falar da ferritina para quem está nos assistindo? Bom, a ferritina tem uma relação muito direta com as suas dores, né? É verdade, a ferritina não vai revelar só a questão do ferro no organismo, a sua presença no organismo como indicador, mas tipicamente vai falar também da inflamação crônica no seu organismo. E aí mostra os processos degenerativos, como estão acentuados no seu organismo, é um dos marcadores que nós observamos. É verdade, então a ferritina, quando muito alta, não é só uma tendência familiar e pessoal, isso também tem, mas também tem a ver com dietas excessivas, em que existe grande conteúdo não só de carnes, e aí você vai falar, mas também de álcool, que causa uma inflamação, uma meta-inflamação, uma inflamação não mediada por prostaglandinas e que vai inflamando cronicamente. Às vezes é um dos indicadores dessa inflamação a ferritina. Quando são níveis muito altos de ferritina, acima de 800, acima de mil, isso é exceção, né? Muitas vezes até se justifica a sangria terapêutica, doar sangue, né? Pode precisar para diminuir e baixar esses níveis tão altos de ferritina. Mas uma das condutas que em geral é a primeira conduta, a melhor conduta que deve ser aplicada a toda a população que tem a ferritina mais alta é a nutrição. O controle dos hábitos, que é justamente onde cai o grande problema. As pessoas falam, vamos parar de comer carne, todos os vegetais que são verdes e escuros, a beterraba, porque isso eleva a ferritina. E esse é o maior erro. Não que essa conduta não seja uma parte do que nós orientamos, mas as pessoas esquecem o que está nos bastidores da ferritina alta. E esse é o grande problema, que está relacionado com a tua inflamação. Então é nesse sentido que a nutrição ia orientar como organizar a alimentação, quais são os principais pontos. Porque quando a gente fala da ferritina alta, a gente muitas vezes pode dizer, o fígado está pedindo socorro. Olha! Isso é muito importante, porque quando a gente abre o olhar para o fígado, a gente abre o olhar para nutrir melhor o teu organismo. E a feitina é só uma pontinha do problema que está acontecendo. E está muito relacionado com o quê? Com a tua escolha alimentar com uma baixa oferta de nutrientes. O fígado não consegue ter todos os nutrientes para fazer o processo de detoxificação. E aí vem o grande aliado no controle da tua dor. Olhar com carinho, não só a retirada dos alimentos, mas como a gente pode amplificar a oferta nutricional para que você tenha melhor, então, dos processos anti-inflamatórios do teu organismo. E aí volta a encaixar a dieta anti-inflamatória quando a gente fala de feitina elevada. Muito bacana! Qual é a estratégia principal, então? É, bom, reduzir o consumo de álcool, eu já falei. Exatamente! Mas também carnes vermelhas. Como é que tu vê isso? Como é que tu pode orientar quem está assistindo agora? Você que está assistindo agora aqui no canal da artrose. Qual é a estratégia principal para quem tem a ferritina alta, então, Pab? Bom, a gente começa com a estratégia de cuidar dos principais alimentos ricos em ferro. Sem dúvida. A gente deve diminuir a carne vermelha. Isso é uma orientação e é um senso comum muito divulgado. Diminuir a carne vermelha, diminuir o álcool, eu já falei. O álcool é fundamental porque ele é uma substância tóxica do teu fígado. E, obviamente, o fígado está precisando de socorro. E, muitas vezes, está vinculado à esteatose hepática, o excesso de gordura na região abdominal, que também influencia, e é o que está relacionado com a inflamação. Então, a gente retira, reduz a carne vermelha, reduz o álcool. A gente faz a retirada do açúcar de forma importante, porque também contribui para a inflamação. E um ponto bem importante, mais do que pensar em tirar, estratégias que vão ajudar o teu fígado a melhorar esse processo de eliminação. Chás que são muito bem-vindos. O gengibre. Chá de gengibre? Muito útil. Pode ajudar, então, se liga. Se você tem a ferretina alta, chá de gengibre pode ajudar. Dente de leão. Dente de leão. Nunca ouviu falar. É uma erva muito potente em trazer substâncias para a propriedade antioxidante e detoxicante do fígado. A gente consegue, então, fazer essa combinação. E um chá muito útil, que a gente pode considerar chá de cúrcuma como um grande aliado do nosso processo anti-inflamatório também. Mas o aspecto da ferretina é interessante, porque quando a gente faz o consumo do ferro, ele está vinculado às refeições principais. Que é onde tem carne, onde tem folhas verdes escuras. E uma estratégia que a gente pode ter é o consumo do café após as refeições. Porque a cafeína, aquela, ela se gruda ao ferro e diminui a absorção. Então, pode ser pelo café, pode ser pelo chá verde, pode ser pelo chá preto. Isso é uma estratégia muito útil. Então, você consome o ferro que está, por exemplo, no frango. Tem ferro nas carnes brancas também. Mas você usa o chá verde, você amplifica o efeito de grudar, né? De quelar, então, e diminuindo, então, essa capacidade de absorção do ferro. Bacana, porque eu adoro café e tomuletos, até demais, mas fica também assadido. Exatamente. Existe mais uma estratégia que a gente faz quando precisa cuidar a ferretina. Que é juntar alimentos ricos em cálcio nessa refeição. Porque o cálcio vai fazer uma propriedade de unir ali ao ferro e unir na absorção. Então, isso contribui também. Mas não somente quelar o ferro tirar. A gente tem que pensar em cuidar os efeitos antioxidantes da alimentação. Então, não adianta nada você fazer esse tipo de estratégia no almoço e no lanche da tarde. E ir lá e comprar um pão, um produto de padaria com queijo, só porque tem cálcio. Ali tem a gordura, ali tem a farinha branca. Você tá influenciando o teu fígado a inflamar mais e a não ajudar a ferretina a reduzir. Então, buscar um snack mais saudável, fazer uma orientação com uma fruta, com um conteúdo de fibra, a canela. O gengibre em pó nesse momento. Pode ser uma estratégia muito útil. Então, pensar na ferretina não é retirar alimentos, mas é agregar valor nutricional pra tua qualidade de vida. E aí, entra a dieta anti-inflamatória, que a gente já falou em vários outros vídeos aqui. Muito bacana! Se você gosta e chegou até aqui, gosta desse tipo de conteúdo, já põe ali nas notificações, inscreva-se aqui no canal. E, claro, dê um like. Mas tem mais uma pergunta agora. E tem mais uma dica. Então, dá a dica que eu vou fazer uma pergunta no fim. E você apõe aqui embaixo se você tem ferretina alta. Conta aqui pra nós. E o que é que você faz pra controlar? E aí? Exatamente. Não consuma alimentos ricos em ácido ascórbico, vitamina C, alimentos cítricos, junto com... Era a pergunta? Não, não. Fala, 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 fala. Junto com o almoço ou com o jantar, que são as refeições que mais concentram conteúdo de ferro. Por quê? O ferro tem no feijão. Feijão é uma pergunta que muitas vezes me fazem. Devo tirar o feijão? Não. Não tire o feijão. Me dê preferência ao feijão branco, feijão carioca. A lentilha tem um conteúdo de ferro maior, juntamente com o feijão preto. Então, prefira os feijões um pouco mais claros. E evite, então, associar frutas ou sucos de frutas, alimentos que possam aumentar a absorção do ferro. Isso prejudica muito o controle da ferretina. Olha aí, fica mais essa dica, então. E quem tem a ferretina baixa? É porque... Ah, ela não estava esperando. É porque aí tem a ferretina baixa. Pois é. Muitas vezes as mulheres têm ferretinas muito baixas, abaixo de 30, por exemplo, já é muito baixo. Às vezes tem com questões ginecológicas, de muito sangramento menstrual, por exemplo. E também tem dietas, até veganos, vegetarianos. E aí pode ter não só problemas de vitalidade, de energia, de... Enfim, do dia a dia, fraqueza, cansaço. Queda de cabelo. Queda de cabelo, que eu ia citar. Unhas frágeis, fâneros, que a gente chama. E as mulheres se importam muito disso. Isso tem também, né? Muito. E a ferretina, justamente no controle de quem tem ela muito baixa, é o oposto do que a gente... É o oposto do que a gente falou. Exatamente. Não o álcool, né? Não o álcool. É, o álcool é uma recomendação geral. De tirar, mas de aumentar o consumo de... Alimentos por verdes escuras, a beterraba, as carnes. A gente deve incluir bastante as leguminosas, né? Consumir junto com alimentos cítricos é muito válido. Não consumir alimentos derivados do leite, que tem um teor de cálcio significativo. E aí vai grudar e vai prejudicar quem tem a ferretina baixa. E mais importante, dar outros nutrientes. A vitamina A é muito importante para a absorção do ferro. Então, há pessoas com ferretina baixa que podem ser beneficiadas por essa vitamina também. Esse vídeo ficou perfeito. Até a Ellen, que tem a ferretina baixa, gostou. Que dê outros vídeos aqui. Muito legal. Quer falar mais alguma coisa? Bom, ferretina é um assunto que deve ser tratado. Você deve buscar avaliar a sua ferretina quando se trata de dor. E tem muita influência a partir da alimentação. Muito legal. Muitos pacientes trazem respostas significativas dos valores de ferretina sanguíno quando fazem a dieta corretamente. Dê o like, inscreva-se, encaminhe e até o próximo vídeo. Até. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.